Pessoal, nós vamos agora continuar trabalhando o volume, mas o nosso cálculo agora vai ser como calcular o volume dos objetos. Objetos na forma de prisma retangular ou de cubo. Ou uma forma totalmente irregular. O prof vai compartilhar a tela com vocês de novo. Lá nessa minha tela tem muitos segredos, vocês nem imaginem quantos segredos tem aqui. Eu já sei que tem a tela de um amplião. Eu fiz uma reunião com o meu primo. Ah, é? Vamos ver aqui. Deixa a Pró abrir as imagens. Não é essa imagem que a Pró vai trabalhar. Opa! Deixa a Pró. Essa aqui. Essa daqui. Olha só. Aqui eu tenho um cubo. Se eu perder esse tempo contando quantos cubinhos tem, e uma coisa muito importante é que eu tenho que pensar que eu não tô contando quantos quadrados tem. Eu tô contando aqui, ó, quantos cubinhos foram usados pra fazer essa imagem. Então, pra mim calcular o volume dessa imagem, eu preciso saber quantos cubinhos tem aqui no comprimento, que é a linha de chão. Quantos cubinhos tem na largura, ou que linha horrorosa que a professora Sandra fez. Meu Deus! Eu vou até apagar essa linha horrorosa aqui, que até eu me assustei com essa linha. Peraí. Vamos pegar uma linha reta, né? Eu vou calcular quantos tem aqui no chão. Eu vou calcular quantos tem aqui na lateral, que seria a minha largura. E eu vou calcular quantos tem aqui na minha altura. Alguém consegue dizer pra mim quantos cubinhos eu tenho na frente da minha imagem? Vinte. 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 Não, mas eu... Ah, não, contando com tudo. Não, eu falei só o chão? Ah, tá. Cinco. Cinco. O mais fácil é contar só o chão. Então, eu tenho cinco. Quantos eu tenho aqui na lateral? Três. 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 Quantos eu tenho na altura? Quatro. Quatro. Pronto. A minha conta de volume, qual é a operação que a gente tem que usar, que eu falei pra vocês? Multiplicação. Multiplicação. Então, eu vou ter que fazer cinco vezes três vezes quatro. Cinco vezes três é quinze. E quinze vezes quatro... Cinco. Quanto? Sessenta. Cinco vezes cinco. Essa é a medida de volume. A gente costuma representar por centímetros. A gente normalmente representa volume por centímetros cúbicos. Ó, esse trezinho aqui significa que tem três dimensões. Comprimento, largura e altura. E a gente fala centímetros cúbicos porque vem de um cubo. Então, por isso que a gente fala. Sessenta centímetros cúbicos. Cúbicos porque é o desenho de um cubo. E esse três aqui significa três dimensões. Comprimento, largura e altura. Legal. Teve gente que falou assim pra mim. Professora Sandra, aqui na frente tem vinte quadradinhos. Lembram disso? Vocês falaram pra mim? Prof, esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui tem vinte quadradinhos. Eu posso fazer outra conta pra calcular o volume? Posso. Pode. Você pode dizer que você tem vinte quadradinhos multiplicado. Olha a ideia do que a prof falou de fatia. Tem uma linha, duas, três linhas pro fundo. Ou seja, tem três linhas com vinte quadradinhos. No caso, vinte vezes três. O volume dessa figura seria sessenta também. Outra forma de calcular. Quem falou que fez outra conta? Foi muito, foi... Quem falou pra prof fez outra conta? Acho que eu. Eu. Foi assim que tu pensou? Aham. Vinte na frente e três linhas. Ó, duas maneiras de fazer o volume. Vocês só tem que tomar cuidado o seguinte. Volume é quantos cubos tem, não é quantos quadradinhos. A prof vai limpar essa imagem e vai pegar agora imagens irregulares. Quer ver só? Vamos pra outra página que a prof criou aqui pra trabalhar com vocês. Espera aí. Opa. Tá difícil. Essa aqui. Agora é o seguinte. Presta atenção. Todo mundo consegue ver a imagem? Todo mundo? Então, eu vou pedir uma ajuda. Vou pedir uma ajuda. Eu quero nessa imagem aqui. Tem várias imagens, tá? Então, vai ter pra todo mundo. A tela de vocês tá fechada. Se eu esquecer o nome, me ajuda. Essa aqui, quem vai fazer pra mim é a Maria Eduarda. Essa aqui, quem vai calcular pra mim é o Pedro. Essa aqui pode ser o Matheus. Essa aqui pode ser o Arthur. O Arthur... Tem dois Arthur, né? O Arthur Nelly. O loiro. O loiro. O loiro. Eu não quero. Não quer, Arthur? Não quer ajudar a profe? Então, eu vou dar pro Murilo. Aqui, o Pedro. A Milena. A Rafaela. Eu não quero fazer o primeiro. Tá? Arthur, mas se você quiser fazer, eu posso te ajudar, tá? Não tem problema. Eu não quero. Então, tá. Então, vamos lá. Eu também não quero. Não, mas tem mais imagem. Não é só essa. A primeira imagem era de quê? A primeira imagem. É da Maria Eduarda. Da Maria Eduarda. Maria Eduarda. Vamos lá. Sua vez. O que você faria aí? Dá pra enxergar? Mais ou menos do lado, Arthur. Quer que eu dê uma ampliada? Sim. Então, deixa eu fazer o seguinte. Pera aí. Deixa eu tentar ampliar ela só pra você enxergar melhor ela. Ah, melhorou? Melhorou. Pera aí. Melhorou pra todos? É. É? Então, se melhorou pra todos, vamos trabalhar assim. E conta, Maria Eduarda, nós vamos fazer aqui. Opa, fala melhorou e põe uma imagem em cima. Quem já fez a sua daqui, se quiser falar, pode falar. Tem uma que é mais difícil, outra é mais fácil. Qual a da quantidade? Eu já fiz, mas eu vou ver se tá certo. Tá. Vamos lá. Oito. Então, essa daqui tem dois, quatro, seis, oito. Vezes quanto? Vezes oito. Vezes oito, correto. Vezes? Seis. Seis. Maria Eduarda, ou quem quiser ajudar agora? Oito vezes oito? Sessenta e quatro. Muito bem. Agora eu preciso fazer sessenta e quatro vezes seis. Né? Alguém ajuda? Alguém faz um papelzinho? Pode fazer um papelzinho e depois dá a resposta à professora? Não tem razão. Trezentos e oitenta e quatro. Vai dar quanto? Trezentos e oitenta e quatro. Trezentos e oitenta e quatro. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Tá certo, Maria Eduarda. Parabéns. Fechou. Corretíssimo. De quem que é essa imagem aqui? Eu. Eu é quem, Pedro Henrique? O próprio. Ah, Pedro Henrique. O que é duas imagens? Então, vamos lá, Pedro Henrique. Depois a Prô puxa lá em cima, tá? A outra imagem. Pedro Henrique, o volume dessa daqui, qual é a conta? Então, é cinco vezes três vezes três. Cinco vezes três vezes três. Quanto que dá isso? Quarenta e cinco. Correto. Cinco vezes três, quinze. Quinze vezes três, quarenta e cinco. Não é mais rápido que ficar contando todos os quadradinhos? É. O que vocês acham? Tá. Vamos pra próxima imagem do ladinho de cá. De quem era essa imagem? Da Rafa, eu acho, né? Do Murilo. Não, a Rafa é a última. A minha é do Murilo. Essa é a sua, Murilo? Não. A minha era do lado, eu acho. Quem quer fazer essa pra prof, então? Não era do Matheus essa? Ah, acho que era do Matheus. É, deve ser do Matheus. Pode ser, Matheus? Tá. Então, vamos lá, Matheus. Quanto tem no chão? Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No meu deu seis. Tá, seis. Seis vezes quanto? Vamos ver pro lado. Seis. Matheus, olha pra pro. Olha pra pro não, né? Porque a imagem que nós estamos fazendo é essa daqui. Eu acho que tu tá olhando a imagem errada. É. Era essa que tu tava olhando? Não. É, eu senti que não era. Então, vamos lá. Nessa imagem ali, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes quanto? Aqui do lado. Cinco. Vamos ver. Um, dois, três, quatro tem aqui do lado. Tá? Então, vezes quatro. Vezes quanto que ela tem de altura aqui, Matheus? Dez. Vamos lá? Ó, a prova vai riscar e tu vai contando. Pode ser? Pode ser? Ó, aqui. Risquei. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, ela tem cinco na altura. E aqui embaixo ela tinha, ó. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? E aqui na frente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, por isso que a gente fez esse cálculo ali. Opa. Aí a gente fez seis vezes quatro e agora vezes cinco. Quanto que é seis vezes quatro? Vamos lá. Vinte e quatro. Vinte e quatro. E daí agora eu vou ter que fazer vinte e quatro vezes cinco. Pode fazer no papelzinho e depois mandar o resultado para a professora que é... Oi? Quanto? Cento e vinte. Cento e vinte? Quatro vezes cinco é vinte, vão dois. Cinco vezes dois é dez, com dois cento e vinte. Correto, Matheus. Fechou. De quem que é essa imagem aqui do lado agora? Minha. Essa é minha. Essa é sua, Murilo? Então, vamos lá calcular o volume dez. Tá. Ali, né? Eu tô esquecendo o nome, mas... Comprimento. Comprimento é quatro. Certo. Largura? Quatro também. E altura? Quatro também. Pelo quatro. Então, é quatro vezes quatro vezes quatro? Aham. Dá? Dá. Sessenta e quatro. Sessenta e quatro. Posso fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta, responda quem quiser. Qual dessas quatro imagens é um cubo? Essa dali, ó. A que eu fiz. A que o Murilo fez. Por quê, Murilo? Porque todos os lados são iguais. Figura que tem todos os lados iguais é um cubo. Muito bem. A Pro tá apagando porque a Pro vai subir a imagem. E se subir a imagem, aquelas escritas iam ficar. Pronto. Subi essas imagens. Agora eu tenho mais três crianças pra responder. Não lembro quem é que é. Opa. Subi a imagem e saí. A Rafa Lara é a última. Peraí. Quem era penúltima? Eu peraí. Quem era essa daqui? Ela é uma das últimas penúltiplas. Eu sou a última. Tá. E quem era a anterior? Não tinha. Então, quem quer fazer? Pode. Pode. Eu faço. Pode repetir. Pode repetir? Eu queria que fosse um diferente, mas se não tiver, pode repetir. É o Pro. Fala o nome. Fala o nome. O Enzo. Vamos lá, Enzo, então. Volume. Quanto tem no chão? Que é o comprimento. Oito. Oito. Muito bem. Quanto tem de largura, Enzo? Dois. E quanto tem de altura? Três. Ótimo. Oito vezes dois, vezes três. Oito vezes dois? Quarenta e oito. Oito vezes dois? Dezesseis. Aí, dezesseis vezes o três. Aí, dá o resultado que o Enzo já falou. Foi o Enzo, né? Quanto que dá aqui? Eu. Eu, Pro. Mas o final vai ser? Quarenta e oito. Oito. Três vezes seis, dezoito. Vai um quarenta e oito. Correto. De quem que era essa imagem? Quanto? Você imagina ela? Quem que é ela? Tô leiloando. Eu. Vai lá, Thaís. Vamos lá. Quanto tem na frente? É quatro. Quatro. Quanto tem de largura? Três. E quanto tem de altura? Três. Então, fazemos a conta. Quatro vezes três? É... A Pro te ajuda? Doze. 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 Ei, não vale colinha aí do lado, hein? Quem é que tá te contando que é doze? E doze vezes três? Só tu pensar assim, ó. Trinta e seis. Muito bem, Thaís. Não precisa ficar nervosa, amor. Nós estamos aqui pra aprender. Até a prof. que é ela. Precisa ficar nervosa. Tá correto. Importante que você entendeu como se faz. Rafa, chegou a sua vez. Vamos lá. Vamos calcular o volume da última figura. Vai lá, Rafa. Quanto tem no chão? Doze. Vezes? Vezes três. Vezes? Dois. Correto. Agora pega a colinha da Thaís lá. Doze vezes três. Doze vezes três. Quanto? Não sei se falhou o áudio. É, falhou. Falhou o áudio, né? Doze vezes três, trinta e seis. Trinta e seis. E trinta e seis vezes dois, que seria o dobro? Trinta e seis. Trinta e seis. Pode calcular, Rafa. A prof acaba fazendo de cabeça porque trabalha muito tempo com isso. Mas, às vezes, também a gente precisa fazer cálculo. Setenta e dois. Correto. Parabéns, crianças. Correto. Vocês conseguiram entender o raciocínio do volume de uma figura que está quadriculada? Ou seja, uma figura que está formada por cubos. Para mim, calcular quantos cubos formam essa imagem, porque ela é preenchida, ela não é oca. Lá dentro tem cubos. E tem cubos que eu não consigo visualizar. Porque tem cubos escondidos. Não é verdade? Olha, essa fileira aqui do meio. Não consigo ver o que está ali no meio. Mas eu sei que ela existe. Porque senão ela seria uma figura oca. Então, através desse cálculo, a gente consegue calcular todos os cubos que preenchem essa figura. Agora, tem momentos que a figura não é totalmente preenchida. Olha, opa, saiu. Peraí que a Pro já vai voltar, já vai voltar. Porque a gente, na próxima aula, daí a gente vai fazer a apostila, né? Eu vou passar de tarefa. Daí na próxima aula a gente corrige. Essa imagem aqui, ela ficou muito pequena. Eu vou tentar pegar uma imagem maior. Ó, existem imagens que ela não é o formato de um cubo, mas que eu consigo fazer o cálculo de quantos cubinhos tem aqui. Eu posso contar eles aleatório? Vê se vocês conseguem contar aleatório quantos cubos tem na figura 1. Pode fazer assim? Figura 1, meninas. Figura 2, meninos. Eu tava contando a figura 2 agora. Então, vamos lá. Vamos ver o que vocês conseguem calcular aí. Quem calcular, pode. 14 na figura 2, eu vou lá. 14 na figura 2. Deixa eu fazer uma pergunta. Dá pra nessas figuras usar a mesma ideia que a gente usou nas outras? Não sei, dá. Não, 15, prof. 15? É. 15. Não dá pra usar a mesma ideia porque tá faltando cubos. Perceberam que tá faltando cubos? Tem 3 na figura 1, bro. Tá. Então, posso começar pela figura 2, já que os meninos falaram primeiro? E a gente já volta pra 1. Quantos que os meninos falaram que tem na figura 2? 15. Tá. Vamos pensar no raciocínio, então. Quanto tem no chão dessa figura? 9. São 9. 3, 6, 9. Porque lá atrás, pra figura tá alta, tem cubo embaixo. Na segunda parte da figura tem quantos cubos? Ah, 5. Tem 5 e tem mais um soltinho lá em cima. Certo? Sim. Então, os meninos falaram pra mim que tem 15 cubos. Fechou. Agora, presta atenção na pergunta que eu vou fazer pra vocês, meninos. Se essa figura tivesse toda preenchida, quanto eu teria que fazer pra fazer o volume da figura toda? Vê se vocês conseguem deduzir. Quanto tem na frente? 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Ah? Alguém falou aí. 9 vezes 9 vezes 9? Não é 9 vezes 9. Ah, 3? 3 vezes 3. 3 vezes 3, vezes quanto? 2? Não. Vezes 3. Vezes 3. Ó, tem 3 aqui na frente. Tem 3 aqui do lado. E na altura também tem 3, porque tem esse daqui, ó. Na verdade, se essa figura tivesse completa, ela tinha 27 cubinhos. Algum aluno falou assim pra mim, ó. 9. 9? Não poderia ser 9 vezes 9. Teria que ser 9 mais 9 mais 9. Já volto, prof. Tá bom, amor? Também daria 27, ó. Tem 9 no chão, mais 9 em cima, mais 9 em cima. Dava a figura completa. Agora vamos pras meninas. As meninas falaram pra mim que essa figura tinha quantos cubos? 13. 13? Tá. 6. Como que é mais fácil imaginar essa figura? Eu vou imaginar essa figura como essa parede, como esse chão e como esse cubinho. Pode ser assim? Quantos tem na parede? Na parede tem 9. Muito bem. Quantos tem no chão? Paixão tem 4. E mais um que tá lá em cima. Então, deu 10, 14 cubinhos. Muito bem. Mas essa figura também não tá completa. Se ela estivesse completa, qual seria o cálculo de volume? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ela tem 3 na frente, 3 do lado e 3 de altura. Quase. O que a gente conclui? 9 mais 9 mais 9. Muito bem. O que a gente concluiu? Que todos estão faltando quadradinho pra formar um cubo. Tá. E a figura 1 tem o que a ver com a figura 2? Que todos... A multiplicação... Quantos cubos teria que ter aqui pra sempre? Da 27. Aqui da 27 e aqui da quanto? 27. Então, olha só. As duas figuras eram um cubo igual o da professora Sandra. Que tinha 27 cubinhos. Só que aqui eu tirei uns cubos e aqui eu tirei outros só pra enganar vocês. Só pra enganar. Parece que a figura é diferente. Porque foram tirados pedaços da figura de lugares diferentes. Mas se eu montasse a figura, encaixasse ela toda, as duas seriam a mesma figura. Viu que legal? Mas, olha, o importante é que vocês conseguiram socializar o cálculo do volume. Conseguiram encontrar uma maneira de calcular quantos espaços tem ali. A prova vai colocar aqui de novo aquela outra tela. Porque ela é importante. Lá na pochila de vocês vai vir... Opa, não é essa tela. Essa tela aqui também é importante. Tem um monte de criança importante aqui. Mas era esta daqui. Ela tá pequenininha. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer porque ela tá muito pequenininha, tá? Lá na pochila de vocês vai ter uma atividade que ela vai puxar cada linha dessa figura aqui, ó. Vou puxar uma de rosa. Vou fazer de cor diferente só pra vocês entenderem o que a Prô tá fazendo. Eu vou usar até o amarelo que eu odeio, tá? Tem uma segunda linha aqui de amarelo. Tem uma terceira linha aqui de verde. Não sei se vocês estão vendo as fatias que a Prô tá separando ali. Sim, dá pra ver. Dá pra ver, né? Na outra imagem... Opa! Vem aqui, querido. Ah! Ele é mais teimoso que eu. Eu quero mudar a cor e ele não quer ir. Agora foi. Na outra imagem, eu tenho uma trilha aqui. Vocês conseguem ver quantas trilhas tem nessa imagem? Sim. Quantas? Vê se vocês conseguem ver. Tem três, né? Tá vendo que tem três? Mais uma aqui, que é essa daqui do ladinho. A Prô vai puxar um pouquinho pra cá porque ficou ali. E tem mais uma na frente, certo? O exercício vai pedir pra vocês fazerem cada parcela individual e depois juntar. Que quanto é que eu faria essa primeira aqui, ó? Quantos cubinhos tem aqui e aqui? Conseguem visualizar? Mais ou menos. Difícil ver por causa que tá bem pequeno. Mas olhem pela frente da figura. Quantos tem aqui nessa frente? Quantos tem aqui na frente? Quatro. Quatro. Então, vamos tentar contar aqui do lado, ó. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui eu vou ter quatro vezes cinco, que vai dar vinte. Acontece que essa fila também vai ser quatro vezes cinco. E a fila de baixo também vai ser o quê? Quatro vezes cinco, que dá vinte. Agora. Vinte mais vinte mais vinte igual sessenta. Joia! Já descobrimos lá atrás. Quanto será que é essa fila aqui? É quatro por quanto de fundinho aqui, ó? Olha quantos tem aqui em cima. A prof sabe que tá pequenininha. Seis? Quantos? Seis? Não, só numa fileirinha. Só aqui, ó. Quantos tem aqui, ó? Quatro. Três. Três. Muito bem. Alguém conseguiu enxergar? Quatro vezes três, doze. O outro também vai ser quatro vezes três, doze. Certo? E o outro também vai ser quatro vezes três. Como eu não tenho um cubo preenchido, eu posso fazer etapas iguais. Professora Sandra, em vez de eu ficar fazendo quatro vezes três, quatro vezes três, quatro vezes três, eu não podia fazer tipo quatro vezes três, doze, doze vezes três? Podia. Sim. Podia. Podia. Porque esses não são números iguais? Eu poderia direto ter feito aqui, ó. Poderia ter feito doze vezes três. Aqui tem trinta e seis. E ali em cima, onde também tem números iguais, eu poderia ter feito o quê? Quatro vezes cinco, que vocês falaram para a professora Sandra, que dava vinte. Opa! Vinte. E vinte vezes quanto? Essa continha já tem. Vinte vezes três, que vocês concluíram que tinha sessenta. Automaticamente, aqui, tem quantos cubinhos? Trinta e seis. Quantos cubinhos? Sessenta com trinta e seis? Noventa e seis. Noventa e seis. Então, agora o desafio é o seguinte. Está vendo esse cubo minúsculo aqui? Sim. Está vendo esse cubo minúsculo? Tá. Nesse cubo minúsculo, eu consigo ver que aqui na frente tem um, dois, três cubinhos, certo? Quantas fatias de três cubinhos será que tem? Vamos tentar? Vou fazer um pontinho. Vou fazer um pontinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Conseguiram visualizar? Sim. Sete, oito, nove, dez. Doze, tem. Doze fileirinhas. Então, quando a imagem, ela não é um cubo, mas ela tem formas iguais, eu posso ver quanto tem uma imagem. Uma imagem tem três cubinhos e tem doze iguais àquelas. Então, eu posso fazer só doze vezes três e o total vai dar trinta e seis. Viram? Professora, eu já volto. Oi. Tá ok. Viram como é fácil a gente trabalhar? Agora, o que a Pro vai tentar fazer aqui com vocês? Bem rapidinho. Bem rapidinho, bem rapidinho. Que a gente tem uns 20 minutos de aula, mas eu vou tentar abrir com vocês a apostila de vocês e vou mostrar o que a gente vai fazer. E vou mostrar o que a gente vai fazer. Pelo menos, tentar mostrar. Conseguiram? Estão conseguindo entender? Sim. Tá fácil? Sim. Tá fácil, mas tá difícil ou tá fácil? É. Mais ou menos. Mais ou menos. Abrir a apostila de vocês aqui. Tomara que eu consiga abrir ela. Eu quero abrir a do aluno, não a do professor. Deixa eu tentar recarregar isso daqui. Pode abrir a do professor. Não. Vocês dizem que vai dar tempo de copiar tudo? Não vai. Não vai dar tempo do professor da gente copiar a resposta. Livro de atividades do professor. É que aqui é do professor e eu queria do aluno. Livro de atividades do aluno. Livro do aluno. Achei! Sou mais rápida que vocês, filha. Vocês queriam me enrolar, né? É que a Pro vai passar aqui, ó. A Pro vai passar por aqui porque a Pro tá sem a apostila na mão. Vocês estudaram a parte de frações, certo? E agora a gente vai começar a parte de volume. Nós vamos começar aqui. A Prof depois vai jogar lá no grupo o relatório da aula de hoje. Vocês vão ler a ideia de volume. Aqui na ideia de volume tá a experiência da pedra que a gente fez. A Prof adaptou pra nossa realidade aqui. Aqui, imagens de cubo. Onde vocês vão ter que dizer quantos cubinhos tem aqui. Olha que cubinho facinho. Vocês fizeram um cubo bem mais difícil comigo. Aqui vocês vão ter que contar quantos cubos tem nesse empilhamento. Se eu juntar esses aqui. Aqui, ó. A gente acabou de fazer, tá vendo? Terceira camada, segunda camada. Ele quer que você registre quantos tem em cada camadinha. Quantos cubinhos, ó. Essa é a primeira fila. Essa é a segunda fila. E essa é a terceira fila. Só registrar quantos tem em cada um. E calcular o volume da figura. Fácil. Igual a gente fez antes. Fácil. Esse aqui é um cubo que nós fizemos de um monte na atividade. Lembra desse cubo? Sim. É esse? Quantos tem? É esse? 27. Muito bem. 27. Quem foi que falou? Eu. Eu? Eu não sei quem é. Não tô vendo. É o Murilo. O Murilo. Parabéns. O Murilo falou. É que quando a Pro compartilha a tela, a Pro não consegue ver todos vocês, entendeu? Ó. Depois aqui tem atividades de cubos, ó. Essa atividade aqui, camadas incompletas. Então, quer saber o que tem na segunda camada, o que tem na primeira e o total. Tipo, aqui em cima, quantos tem? É visível quantos tem aqui em cima? Olha só. Quantos? É. É bem visível. Quantos tem aqui? Ah, e tem seis. Tem seis. E quantos tem aqui embaixo? Aí vocês vão botar quantos tem embaixo e vão somar. Vai dar o volume. Certo? Já sei quantos que eu acho que tem. Isso. E aqui são cubos, ó. Tá vendo? Cubos. Tá vendo os cubos? Igual a gente fez lá na primeira atividade que cada um ajudou a fazer uma. Tá vendo, ó? A atividade vai até aqui. E a gente só vai ter aula... A prof vai botar no grupo a página, tá? Não precisa se preocupar. A gente só vai ter aula agora só na sexta-feira. Quando a gente retomar sexta-feira, a gente vai fazer a correção dessas atividades. Ok? Tá? Então, olha só. Galera, preciso finalizar porque a prof precisa jogar no grupo as atividades de vocês. Conseguiram entender? Gostaram da aula? Sim. Sim. Parabéns. Sim, professora. Eu tava nervosa porque eu nunca tinha dado aula pra vocês, então tava preocupada. Mas foi muito legal. Vocês participaram bastante da aula. Adorei a participação de vocês. Espero que vocês tenham... Muito boa. Pronto. Obrigado, amor. Espero que vocês tenham entendido. E sexta-feira... Tudo bom, Adriana? Tudo bom, Adriana? A Adriana tá comigo de anos, né, Adriana? É. Quando eu comecei a dar aula pra irmã da Thaís, ela era do tamanho da Thaís. Não, era mais nova. Era menor. Eu peguei no quarto ano. É. Segredinho, tá? A prof não é velha, eu só trabalho há alguns anos na escola. Mentira, a prof tem mais de 40. Olha os cabelos brancos aqui, ó. Mais de 40, promitou. Galera, então, olha só. Façam essa atividade. Se tiver dúvida, chame a professora no WhatsApp. Pode chamar pra perguntar qualquer coisa, tá? Meu número tá já lá no grupo. Qualquer dificuldade é só chamar que eu vou estar lá pra ajudar vocês. Beleza? Prof. Oi? Eu te vi ali na...